Olá, seres humanos ligados na BHFM, estamos aqui no Mineirão Vai Dar Samba com a galera do Di Propósito. Nós aí, manda áudio. Galera, é o seguinte, quando se fala de pagode e samba, o povo pensa em Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, seriam de Brasília para fazer um show em BH para esse marco, gente. Como é que é a sensação? A sensação é boa demais, primeiro, porque mostrar para a galera que Brasília tem samba e tem pagode, e a gente se surpreende, porque BH, o povo, é papadeiro, não é à toa que o evento está lotado, todo mundo cantando tudo, e desde o nosso primeiro show aqui a recepção foi incrível, as pessoas pesquisam de propósito, cantam todas as nossas músicas, tudo que a gente lança está na boca da galera, vocês vão ver a gente aqui em palco. E falando em localização geográfica, vocês fizeram um pagode com a galera da Coreia, como é que foi isso aí? Rapaz, foi um pagode meio doido, né? Assim, pagode meio doido porque é engraçado e é novo para a gente, mas é maneiro ver os coreanos, a forma que eles têm de querer aprender, de querer aperfeiçoar a forma que toca, a falar o português, né? E cantar, que eu acho que é o mais difícil, né? O cara falar uma língua completamente diferente da nossa, cantar. Aí a gente encontrou com eles no estúdio lá do Boris, vamos fazer uns vídeos lá, e eles na frente da mesa de som, né, Matheus? Aí mexia assim o instrumento, afinava um instrumento, mexia numa frequência, muito malheira, e falaram que iriam levais desse sistema para lá, para aperfeiçoarem as músicas deles, porque eles têm um CD autoral, que eles mesmos gravaram, que eles mesmos fixaram, fizeram tudo muito, muito diferente, muito aprendizado, muito malheira para a gente. E vocês vão fechar o evento? O que essa galera de BH pode esperar de propósito hoje? Alegria, energia lá em cima, um tipo show, né, realmente para ir para casa sem perna, acabado, cansado. Está um show novo, né? E a gente vai subir hoje para acabar com vocês, e hoje é um show novo aqui, pela primeira vez esse show de hoje. Mas a galera vai sair tipo repórter, acabado, cansado, mas feliz pra caramba, é isso aí. BH, FM, todo mundo se encontra aqui. Vamos.